Vai, esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Nárnia É o brinche, hein? Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Nananá, vai! Oh nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida Querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, esse é o DJ CK, vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Segurou? 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 Oi, então solta a batida a seca Então solta, então vá! E aí, secar, solta a batida aí de novo Vai, vai! Que eu te vira com o pontinho na mente e canta que é do gordinho gostoso Beijo no gordo! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, secar, vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Caramba, segurou? Oi, então solta a batida seca Então solta, então vá! E aí, secar, solta a batida aí de novo Vai, vai! Que eu te vira com o pontinho na mente e canta que é do gordinho? Tá bom, 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 tá bom Obrigado.